Bom dia você que está em casa, isso mesmo, o brasileiro está sentindo no bolso a alta da inflação, parece que tudo aumenta menos o salário. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o economista Francisco Souza, que, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui primeiro. Estamos à disposição. E é isso mesmo, tudo aumentou menos o salário. Exatamente. Nós temos uma situação de inflação, que é bom relembrar, isso já vem desde o ano passado, em decorrência da pandemia, desemprego, aumento de preços, questões climáticas. Nós temos um conjunto de fatores que têm impactado na geração dessa inflação. E após esse período de pandemia, retomada das atividades econômicas, a criação de emprego para uma parcela dessa população, claro que os dados demonstram que essa renda, houve a geração de emprego, mas o salário médio, essa renda média, houve até uma redução. E nós temos a situação da guerra, que tem complicado mais ainda essa questão da inflação. Porque países que estão a mais de 10 mil quilômetros de distância, mas que têm um peso no fornecimento de diversos produtos para a economia mundial. Desde petróleo, a questão de alguns metais, a questão de fertilizantes, então, trigo, milho. Então, nós temos diversos itens que fazem parte da economia global, que esses países produzem e que não estão tendo como exportar, não estão tendo como vender, além das sanções comerciais. E isso pesou ainda mais agora, nesse momento, gerando ainda mais inflação. A própria questão de alguns itens que são repassados para toda a população, quando você tem um aumento de preço de gasolina, de óleo diesel. E isso impacta desde o salário de quem se desloca, a prestação de serviço, ao deslocamento da produção no Brasil, que é feita quase toda através do meio rodoviário. Então, nós temos esses aumentos de custos que têm afetado a população e com uma renda que já não acompanhava e agora que não tem conseguindo acompanhar esse aumento de custo de vida. Vai aumentar a inflação? O que a população pode esperar? Continuar nesse ritmo de alta de preços? Ou existe uma expectativa de que as coisas melhorem um pouco com o fim da pandemia? A questão da... Se não tivéssemos a guerra, ainda teríamos os reflexos da pandemia em menor proporção em alguns setores da economia. Mas, com a guerra, os efeitos dessa inflação, por exemplo, agora em abril, nós ainda teremos, durante o mês de abril, reflexos em alguns setores da economia. E, quanto mais tempo durar essa guerra, maiores serão os efeitos sobre a custo e valores praticados, que hoje o milho, soja, ferro, petróleo, tudo segue a cotação do mercado internacional. E nós temos a demanda de alguns produtos que o Brasil produz para atender o mercado internacional em decorrência da pandemia. Então, fatores que podem acontecer nos Estados Unidos, na China, questões climáticas. As questões climáticas estão também impactando no momento o preço de alguns alimentos, de frutas, de verduras. Nós temos a questão de uma seca no sul do país, nós temos muita chuva em outras regiões. Então, nós temos a guerra, nós temos questões climáticas e a tendência, mês de abril, vamos dizer que a partir de maio, junho, pode ser que haja uma redução nesses índices de inflação. Mas isso vai depender muito do que vai acontecer. No momento, ainda há essa projeção de termos índices elevados, porque nós somos somados mês a mês, ainda que qualquer 0,5%, 1% hoje, somando ao que você já tem, impacta muito nos preços e, consequentemente, na capacidade de cada pessoa, de cada família manter a sua subsistência ou comprar os seus itens necessários para a sua manutenção. Exatamente. Uma família que vive com a renda de um salário mínimo, qual é a dica, como é que ela pode comprar melhor, ou pelo menos continuar comprando os produtos já que já consumia ao longo do tempo, sem impactar tanto assim na sua renda? Existe uma forma, uma dica, alguma coisa? Quanto menor a renda, salário mínimo, como você citou, ou até dois salários mínimos, dependendo do tamanho da família, maior o impacto, mais ela sente essa inflação. E, obviamente, quem ganha o salário mínimo, ele já vem, qualquer um real faz muita diferença. Então, você tem, ele já vive ali na corda bamba, economizando e buscando alternativas e, claro, conseguindo só se manter. E com esse aumento de custo de vida, onde você passa pelo gás, passa pela energia, diversos outros alimentos que fazem parte da sua rotina, das suas necessidades básicas, o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar pesquisar, ele vai buscar alternativas de, por exemplo, o preço de um quilo de feijão, de um quilo de arroz, se ele economizar um real, isso é importante para ele. Então, tem que pesquisar bastante, porque encontra-se, né, encontra-se, você tem dias de promoções, determinadas redes, você tem determinados locais que você vai ter que comprar arroz, feijão ou a carne. Ela, obrigatoriamente, é claro, por questão de comodidade, poderia comprar isso tudo no local, mas, por questão de economia, ele vai conseguir encontrar diferenças de preços significativos quanto a isso e consegue economizar. E, em casa, evitar desperdício, desde a forma como prepara o alimento, desde a questão do consumo de energia, desde a questão da geladeira, né, então, cada, principalmente para quem é salariado, cada economia de um real na conta de água, de um real na conta de energia, de evitar desperdício de alimentos, da pesquisa de preços, tudo isso ajuda, não resolve, mas ajuda essa busca minuciosa até de evitar qualquer desperdício, né, do que é utilizado no dia a dia dessas famílias. Sobre o uso do cartão, alguns depósitos, esses últimos meses a gente teve essa alta do gás, e alguns depósitos começaram a vender o gás de cozinha, parcelado no cartão. É indicado, é um, para o que é que deve, em que é que deve ser usado o cartão? Você deve usar para compras que você faz mensalmente, ou não, isso não é indicado, ou você só, o ideal é usar o cartão quando você for fazer uma compra, que seja um bem mais durável, algum serviço que seja mais caro, ou eu posso usar o cartão também nessas compras do dia a dia? O uso do cartão nas compras do dia a dia, ele pode ser utilizado, agora tem que ter cuidado, porque ele pode se tornar, é, uma, você tem a sensação que uma coisa é você pegar 50 reais, 100 reais e pagar ali uma conta, você tem a sensação que está perdendo, vamos dizer assim, aquele dinheiro, ele está saindo da sua carteira, outra coisa é você passar o cartão, questão psicológica até você sente menos, ah, eu vou parcelar, resolvo isso depois, você tem que ter, independente se é da compra do supermercado, se é do parcelamento do gás, se é do parcelamento de qualquer outra coisa que você está comprando, uma roupa, é importante você ter o controle disso, porque apenas parcelar para jogar para frente, para protelar uma dívida, ou não ter o controle do que você está parcelando, parcelou, primeiro tem que ir buscar negociar, o que está comprando, duas vezes, três vezes, é no preço de avista, consegue ter esse parcelamento, nunca parcelar em muitas parcelas, porque você termina muitas parcelas pequenas, ao se somar, se tem um valor grande, então é importante ter esse controle, se parcela, mas ter esse controle do que está parcelando, para poder pagar, e evitar que lá mais na frente, por não ter esse controle, se surpreender e ter um comprometimento maior da renda, e obviamente não vai conseguir pagar a fatura do cartão, e um juro elevadíssimo, que vai terminar comprometendo mais ainda a renda, usar o cartão, tudo bem, mas com controle, com planejamento e com disciplina no uso desse cartão. E para quem já está endividado, estou com um cartão que está ultrapassando o meu valor mensal, a minha receita mensal, e eu decidi, não vou pagar mais, qual é a alternativa? Eu não tenho mais como pagar essa fatura, eu não tenho mais como pagar essa dívida, porque as coisas aumentaram, ou eu como ou pago as dívidas? Qual é a solução para quem já está endividado? Inicialmente, quem tem uma dívida, ele tem que procurar o seu credor, para quem está devendo, e buscar negociar. Ele tem que demonstrar esse interesse em negociar, conhecer todos nós, sabemos da realidade econômica do país, do mundo, as situações que estamos vivendo, então ele chegar e ser bem franco, olha, minha capacidade financeira é essa, eu preciso negociar essa dívida, eu quero ver uma forma de pagar, então ele consegue esse crédito, se lá onde ele for negociar, mesmo ouvindo o seu relato, não compreender, até lá no futuro, na questão judicial, ele tem como demonstrar, eu tentei negociar, eu mostrei a minha capacidade, eu mostrei a minha boa vontade financeira em resolver essa questão, e claro, aproveitar, demonstrou isso, buscou negociar, não conseguiu, aí você tem os ferons de negociação, do Serasa, você tem a opção, vai fazer um empréstimo consignado, que a taxa de juros é menor, porque você compara a taxa de juros, empréstimo consignado, com o cartão de crédito, existe uma diferença absurda, e outras formas de financiamento, então é buscar a saída, sempre com os pés no chão, buscando mostrar a sua realidade, para o seu credor, e tentar parcelar, com o menor custo possível, porque, se for parcelar com juros elevados, vai pagar duas vezes, três vezes, o valor do principal, então é importante, ter, essa boa vontade, demonstrar essa boa vontade, em pagar, e dentro da sua capacidade financeira, se você negociar, não consegue pagar, você já vai ter uma imagem negativa, perante aquele credor, que você está apenas, tentando jogar para frente, uma coisa é você tentar jogar para frente, outra coisa é você parcelar, em 10, 20, 80 vezes, e conseguir pagar. Certo, gostaria de agradecer, a sua presença aqui, estamos à disposição, obrigado. Certo.